Essa daqui é a planta baixa da casa, então nós temos o acesso por esse lado, esse lado fica a rua, então a partir daqui nós temos uma cobertura, temos uma vaga coberta, outra vaga descoberta e uma varanda que é o acesso principal para a sala de estar. Aqui nós temos um outro acesso que é um hall de entrada que tem acesso para o escritório e aqui para dentro da casa, para dentro da moradia. Aqui tem um lavabo, esse lavabo ele está posicionado de forma que ele pode ser utilizado por quem está no escritório e por quem está na sala. A cozinha ela se desenvolve nessa linha, então temos a cozinha aqui, uma churrasqueira e a lavanderia, já com acesso para outra varanda de fundos que é o pátio do fundo da casa. Essa porta ela dá acesso para todo esse espaço que é o dormitório, que é a suíte do casal. Então aqui nós temos a área da cama, propriamente dita, a área de banho, que aqui é um box para um chuveiro, aqui é uma banheira e aqui é a bancada com duas cubas. Essa parte é o closet do casal e aqui é o espaço do vaso sanitário. Música 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 Música